Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Alton, sou o Profissional de Educação Física, fundador aqui do canal Força Ultral, e hoje eu estou aqui para o nosso nono vídeo do Guia Prático para Treino de Força. Hoje, para falar sobre intervalo entre as séries. Mas antes, só alguns avisos rápidos, que não vai tomar muito o teu tempo. Primeiro, caso tu goste aqui do meu trabalho no YouTube e deseja uma consultoria online, envia um e-mail solicitando para consultoria focoestrutural arroba gmail.com E aí eu vou te mandar quais são os serviços, com os preços referentes, e aí lá nesse documento vai estar explicando exatamente como é o procedimento de cada um. E caso tu esteja atrás de equipamentos como straps regulares, straps de forma de 8, cintos de trava de alavanca, que é um negócio difícil de se encontrar aqui no Brasil, procure esse cara, o Heitor. Se tu vai adquirir um produto com ele, além de tu ter assim um produto vindo direto do produtor, não tem nenhum intermediário no meio da história, tu ainda adquire um produto de alguém que é um atleta de Strongman, que entende muito bem como deve funcionar esses equipamentos e que tem que ser com qualidade. Não é só bonito e a funcionalidade de zero. Então, eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo, aí tu fala diretamente com ele, com o Heitor, e aí tu fala lá que tu foi recomendado pelo Welton do canal Força Estrutural, que ele vai fazer uma condição especial, tá, Ti? Beleza? Agora vamos para a parte que interessa mesmo aqui do vídeo. De acordo com que tudo que já foi visto na playlist dos 8 vídeos anteriores, tu já sabe qual o teu ritmo de progresso, tu já sabe quem tu é, já sabe quais são os exercícios que são os melhores para produção de força, já definiu a quantidade de treinos semanais, definiu também a frequência semanal de cada um dos exercícios, definiu também uma intensidade adequada para o incremento da produção de força, e também já definiu o número de repetições adequadas para poder acomodar o equilíbrio entre quantidade de trabalho e a intensidade de trabalho, já definiu também o número correto de séries para tu poder acumular esse trabalho suficiente para poder induzir a adaptação que tu deseja, e também definiu a intensidade de esforço adequada em cada uma das séries. Mas e aí? E o intervalo entre as séries? Assim, o intervalo entre as séries é um momento de recuperação, não só a recuperação do músculo, do substrato energético, mas de tudo, tendão, ligamento, sistema nervoso, tudo, tamponamento dos íons de hidrogênio, caso esteja produzido em excesso, é um momento de regulação para fazer o corpo voltar o estado de homeostase de equilíbrio que ele estava antes, porque uma série de exercícios, ela tende a perturbar a homeostase do estado normal do organismo, para um estado de esforço. Então, assim, a função do intervalo entre as séries é permitir uma recuperação suficiente para que uma próxima série seja feita com qualidade, garantindo, assim, uma quantidade e intensidade de trabalho necessárias para estimular a adaptação desejada. Então, os intervalos entre as séries existem para garantir uma qualidade do trabalho que está sendo feito, a qualidade do treinamento. Então, como nós estamos falando sobre intervalo, momento de recuperação, nós estamos falando em unidade de tempo. E o que vai impactar no tempo necessário para que uma próxima série, ela seja feita com qualidade? Primeira coisa, qual o exercício? Quanto mais massa muscular tem no exercício, mais ele vai gerar fadiga. Então, mais tempo vai ser necessário. Por exemplo, no exercício de flexão de cotovelo. Ele não vai exigir tanto tempo de intervalo como um deadlift, que exige uma quantidade absurda de massa muscular. Então, tem essa relação. Intensidade. E aqui eu estou falando intensidade relativa à força máxima. Quanto mais próximo de uma RM, da força máxima, mais intervalo vai ser necessário, porque mais cada série vai exigir do organismo. E como consequência, o maior tempo de recuperação vai ser necessário. Intensidade de esforço. Também, quanto mais longe tu ir, uma intensidade de esforço em uma determinada série, mais tempo vai ser necessário para tu dar outra série com qualidade. Por exemplo, 80% de 5RM, tu vai precisar, por exemplo, de um número X de intervalo para fazer uma outra série com qualidade. Agora, tu fazer com 90% de 5RM, tu vai precisar de um tempo maior, porque tu vai ficar mais próximo do que seria uma série máxima. 90% de 5RM é mais próximo do que 80% de 5RM. Certo? Matemática Nível de treinamento Iniciantes intermediários avançados Iniciantes não vão precisar de muito tempo de intervalo, porque não tem muito peso, né? Não é verdade? Mas com o passar do tempo, a pessoa vai ficando mais forte, a pessoa vai ficando maior, ela vai sendo capaz de treinar com intensidades e pesos absolutos maiores. Vai entrar, então, também aqui nos outros itens que foram citados antes. Então, vai precisar de um tempo maior. Então, assim, já fica esperto. O tempo necessário que tu precisava para fazer outra série quando tu era um iniciante é diferente quando tu já se tornou um avançado. Quantidade de massa muscular Pessoas com a quantidade maior de massa muscular tendem a precisar de mais tempo de recuperação, porque é mais tecido ali para ser fadigado. É bem simples. Dado, claro, o mesmo comparativo relativo de esforço com uma pessoa mais magra. Sexo também. Mulheres, por causa de coisas que eu já falei aqui, de eficiência de recrutamento, vai acumular menos fadiga por série, vão precisar, então, de um tempo menor, porque como a fadiga não vai ser tão alta, então ela pode fazer mais rápido, né? Cada série. Idade. Pessoas com mais idade, né? Idosos tendem a precisar de mais tempo para recuperação, não só entre as sessões de treino, mas também entre as séries de recuperação. Objetivo. Se o teu objetivo é força máxima, tu vai ficar mais próximo ali, né? De 100%, né? De 1RM. Obviamente, o peso absoluto vai ser maior, então o tempo de intervalo vai ser maior também. Agora, por outro lado, se nós estamos treinando para resistência muscular, aí, assim, o nível de produção de força por unidade de esforço vai ser pequena. E aí, o alvo não é o incremento da produção de força, e sim a tolerância a todas as alterações metabólicas que surgem, né? Ou seja, a tolerância ao esforço, persistir no esforço, que é a adaptação desejada. Então, o intervalo pode ser menor. E o que eu posso te falar aqui sobre boas práticas, né? O que pode ser aplicado mesmo ao treinamento. O tempo de intervalo deve ser suficiente para que tu consiga completar todas as séries com qualidade, garantindo a boa técnica do movimento, o estímulo de qualidade. Mas, assim, tu pode, assim, ter um parâmetro de 2 a 8 minutos para cima, dependendo muito, claro, de todos os fatores que foram citados anteriormente. Mulheres e homens menores podem olhar mais próximo ali, de 2 minutos, enquanto homens maiores, muito fortes, avançados, mais ali para a casa dos 8 minutos em diante. Incremente o intervalo com progredir da série de aquecimento. Por exemplo, tu vai agachar a primeira série de aquecimento só ali com a barra. O tempo de intervalo pode ser só o suficiente de tu adicionar mais peso à barra, né? Tu adicionar as primeiras anilhas ali à barra. Com o passar que tu vai progredindo até as séries principais, ou a série principal, dependendo de qual metodologia que tu esteja usando, tu vai gradualmente aumentando o intervalo entre as séries, porque cada série vai exigindo um pouquinho mais do seu organismo. Esses 2 a 8 minutos que eu tinha falado anteriormente é mais assim para exercícios principais. Agora sim, assistentes, acessórios, que normalmente vão envolver uma quantidade menor de massa muscular, também um peso absoluto menor, de 1 a 5 minutos. O seu último item é muito importante. Priorize sempre a qualidade do treinamento. Treinamento de força não é treinamento de fadiga. Não fique olhando para o quão cansado, quão ofegante tu é. Isso aí é uma outra história. Pode ter um impacto psicológico, mas treinamento de força, o que tu quer é incrementar a produção de força ao longo do tempo. Então, fique esperto com isso. E no próximo vídeo de nossa série, nós falaremos sobre aquecimento, tanto geral quanto específico. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, ativar as notificações. E não se esqueça, caso tu queira uma consultoria, envia um e-mail aí para consultoriafocastrutural.gmail.com É foca estrutural, se colocar cedilha não dá muito certo, beleza? Então, pessoal, seja esforço tudo o que fizeres e até a próxima. Valeu!